Formando palavras, a família do V. V mais A, vá. V mais E, vê. V mais I, vi. V mais O, vô. V mais U, vô. Vá, vá, cá. Vá, cá, vá, cá. Vá, cá. Vá, cá, vá, cá. Vá, lê. Vá, lê. Vale. Vá, zo. Vá, zo. Vazo. Vazo, vassoura. Vê. Vê, lá. Vê, lá. Vê, lá. Vê, dá. Vê, dá. Vê, dá. Vê, já. Vê, já. Veja. Vê, tô. Vê, tô. Vê, tô. Vegetal. Veneno. Vê, vi. Vi, ví, lá. Vê, lá. Vê, dá. Vi, dá. Vida. Vê, gá. Vê, gá. Vê, gá. Violão, vírus Vô, você, você, você Vô, tô, vô, tô, voto Vogal, vogal, vogal Vô, rás, vô, rás, vó, rás Vórtice, voto Vô, vô Vú, vú, pino Vú, pino Vú, pino Vú, tô Vú, tô, vulto Vú, go Vú, go Vulgo Vú, cão Vú, cão Vulcão Vú, tô, vulcão Encontre o nome da figura Vaga, vela, vidro, volume Vamos descobrir as letrinhas? V E L A Vela Vaca Vila Verde Voz Vamos descobrir as letrinhas? V V Vaca Vaca Vazio Vime Veia Você Vamos descobrir as letrinhas? V V I M E Vime É uma cesta de vime Obrigada por assistir V V V V V V